Sempre de verdade, falsidade nunca foi meu foco Só observando de binóculo É fogo no baile, contratante quer fechar negócio Paga meu cachê que eu volto logo Sei que tudo é fase, eu escolhi aguentar o processo Já fui burro me sentindo esperto Vários na maldade, mentiroso até no papo reto Atrasando seu próprio progresso Quem tem boca fala o que quer pra ter nome Pelas costas até mulher virar homem Malandro bom, mostra cara e resolve Sem se intimida ainda, seguimos forte Último da guerra, tô no garimpo forçado Tem uns que me julguem quem queria o meu reinado Aguentar meu fardo, depois leva minhas conquistas Até sem querer elas colocam o pai na mídia E eu vou subindo o passe das malandra que encosta E eu sou real artista, meu truto e não fofoca Adrenalina até chapado nós pilota Umas neblina de erva boa que nós gosta Tem várias modelou, tô sem desespero Recalcado se pode sempre a vento na lorota De verdade falsidade nunca foi meu foco Só observando de binóculo É fogo no baile contratante quer fechar negócio Paga meu cachê que eu volto logo De verdade falsidade nunca foi meu foco Só observando de binóculo É fogo no baile contratante quer fechar negócio Paga meu cachê que eu volto logo E você viu o porta voz da quebrada contando vários mil A mira tá certeira igualzinha do fuzil Tamo mirando no topo, se esquivando de invejoso Sem perreco, sem buchiche, o meu time é chucroso Nós acreditava e hoje nós só tá vivendo Não fiquei parasitando, não fiquei perdendo tempo O maior investimento é investir você mesmo Elas investe no corpo, fica siliconada Fica de marquinha, douradinha, pierce Toda tatuada quer a Gucci da máscara Bela má, que é Balmain Cê tá com força no nivus, só não pode ter neném Cê tá com força no nivus, só não pode ter neném Quer a Gucci da máscara, Bela má, que é Balmain Cê tá com força no nivus, só não pode ter neném Nós é diamante da lama, muita luta, grana, fama Manda o pix pra gatona, garrer, voar, naranja Vamos falar que é sorte e pensar que é boy De hoje a na luta nós mostra o contrário Fala mal de nós e vem rajar depois Contra inveja eu tô com o corpo fechado Que a conduta é fato que o bonde não muda Cria a raiz da favela que mostra a superação Vários motivos, diversos caminhos Mas a nossa correria nunca foi na contramão Além de tendência, hoje nós é inspiração Levando na risca todo o nosso dom Com pouco hoje nós tá fazendo girar o mundão E pros que desacreditou tá comendo na minha mão Levando na risca todo o nosso dom Com pouco hoje nós tá fazendo girar o mundão E pros que desacreditou tá comendo na minha mão Desacreditou tá comendo na minha mão Foi questão de tempo pra conquistar meu espaço Algo me dizia que minha hora ia chegar Várias portas na cara Até perdi as contas de quantos negaram apoio Mas poderiam ajudar Porém pra mim não mudou nada O representante do meu sonho sou eu mesmo Então fui buscar E contra as adversidades Batalha leve que faz parte Passa pela turbulência Antes da glória chegar É nóis que faz os língua preta bater a dentadura Se as faixas vê que é nóis na cena elas perdem a postura Hoje o transporte é Porsche, Ducati, Meca, BM, Audi E os traje é Balmengut, Armani, Louis, Vila, Costa É nóis que faz os língua preta bater a dentadura Se as faixas vê que é nóis na cena elas perdem a postura Hoje o transporte é Porsche, Ducati, Meca, BM, Audi E os traje é Balmengut, Armani, Louis, Vila, Costa De verdade falsidade nunca foi meu foco Só observando de binóculo É fogo no baile contratante quer fechar negócio Paga meu cachê que eu volto logo De verdade falsidade nunca foi meu foco Só observando de binóculo É fogo no baile contratante quer fechar negócio Paga meu cachê que eu volto logo